Ei, você aí que acabou de parar nesse vídeo. Por favor, não pule. Se você pular, meu filho, não posso garantir sua segurança. Você perderá o milagre que preparei especialmente para você. Esta semana trará muitas novidades emocionantes à sua vida. Estou cuidando das mudanças que você tanto pediu em suas orações. Você está preparado ou preparada para recebê-las? Se estiver, então comente. Eu creio para manifestar sua fé em mim. A partir de agora, suas portas estão abertas para a abundância e para a prosperidade. Uma onda de oportunidades financeiras está prestes a entrar em sua vida, começando depois de amanhã. A pessoa que lhe deve dinheiro finalmente vai te pagar, com juros. Para que minhas promessas se manifestem em sua vida, curta, comente e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível até a meia-noite de hoje e me siga para receber mais conteúdos. Posso contar contigo? Posso contar contigo?